O João me desafiou a ganhar uma partida sem pegar na bola, cara, enfim, vamos pintar, né, apesar de ser meio esquisito isso Começando ali, a bola até demorou muito pra alguém pegar, mas o Tic chutou pra baixo, a Bibi chutou de volta pra cima E nesse momento, eu tava ali, buscando, atirando no Mortis e quase que eu peguei a bola Depois, aconteceu uma mitada absurda, eu fiz duas kills, ainda depois quase peguei o Mortis no Super, mas peguei no ataque normal Só que ficou só eu, a bola e o gol, e eu não podia pegar a bola, eu não sei porquê, mas o meu time é que simplesmente evaporou, cara E de novo aconteceu a mesma coisa, a Bibi eliminou todo mundo lá em cima, só que eu não podia tocar a bola pra ela, meu parceiro A bola ali paradinha, a Bibi querendo fazer o gol, mas se eu conseguir fazer um ativo, eu consegui também pegar o Mortis e a Bibi fez 1x0 Depois, ela pegou a bola, tentou andar reto, mas não deu muito certo Nessa hora, eu pensei que o Mortis ia tocar pra mim, mas ele não tocou, então eu aproveitei pra fazer outro demo kill E aí, foi só o Bibi pegar a bola e andar reto, mano, consegui, mande seu desafio aí